O histórico que demonstra ainda mais a força dos chimpanzés envolve um chimpanzé chamado Sultan. Sultan ganhou reconhecimento por algo assustador na década de 1920. Esses chimpanzés eram um macho adulto que vivia no zoológico de Londres. Em 1929, ele chamou a atenção quando conseguiu entortar as barras da gaiola de seu recinto, permitindo-lhe escapar circular livremente pelo zoológico.